Leituras de Abril, ou pelo menos ver o que é que a couve me reserva, porque pode ser que eu faça como fiz em Março, que tiro os papéis num dia e depois gravo as outras coisas mais próximo, porque eu gosto de ir sabendo o que é que vou ler. Por acaso neste até dá jeito, que eu saiba com carinho de decedência, porque se fossem livros de contos era tão bom e o primeiro que me sai é um livro de contos. É o The Woman of Weird Tales. Me agrada bastante, eu já perdi um papel. Acabei de abrir um, mas vou repensar, se calhar vou fazer uma tóquita. Perfeito. Eu a pedir contos e a couve ouviu-me. Contos do Gui de Maupassant, porque eu tenho aí dois ou três livros de contos do Gui de Maupassant, porque eu tinha lido um livro do Gui de Maupassant, de contos, e tinha gostado. O senhor escreve alguns contos, não sei se são todos mesmo, uma ligeira sátira social muito boa e que eu gostei. Porquê que eu nunca leio? Cada vez que ele aparece na couve, não sei, mas já há dois anos que ele estava para ser lido. Para aí três desde que eu comprei. Portanto, será que é este de Abril? Esperemos que sim. Portanto, o papelinho que... Eu vou fazer batota. Este é o segundo papel que eu vou dobrar e vou tentar tirar mais dois. Eu este ano ainda não tinha feito, por acaso eu estava a dizer que ainda não tinha feito batota, mas fiz. Mentira. Olha, vão ser estes dois. Mas não até acelero aqueles dois livros, portanto. E compensou retirar um novo papel porque este parece muito bem. E é outro livro de contos de um género diferente daqueles que eu mostrei até agora. Smoke and Mirrors, do Neil Gaiman. Que eu, por acaso, até tenho uma nova edição do livro. E com caraças este livro! Mas vou ler. Vou ler porque eu quero muito ler este livro. Rape! A Love Story, da Joyce Carol Oates. Um livro que eu acho que me vai destruir. Sara, em Abril, vamos ler este livro. Ah, sim, o que é que falta? Já estava a pensar o que é que me faltava. Falta os desafios. Estes aqui são só dois. Estes, e estes normalmente, não se volta, não se faz batutícias, mas eu este não vou tirar porque eu vou cagiar. Não se faz, mas agora fez-se. Pronto. É o primeiro dos meus anos. Posso fazer batota. À vontade. Ou não. Menos batota nos anos. Isso não faço porque eu até gosto dos anos que faço. Outra vez. Dois meses seguidos. Se eu ler um livro que tenha um farol. Não, não vou ler porque isto saiu. É um para Março e eu não quero isto repetido. Duas vezes seguidas é um bocado estúpido. Ai, gosto deste. Vou ler um livro comprado em 2020. Este, este está bem. Isto pode ser. Vou tirar outro desafio porque aquele do farol, pá, duas vezes seguidas, não. Que não é suposto saírem daqueles desafios todos seguidos. Isto já me parece-me bem. Ler um livro da Caval de Ferro. Porque eu tenho toda uma estante com edições antigas da Caval de Ferro. E é quase tudo contos. Que casa muito bem com o abril, não é? Claro. Claro que casa. Já me está a agradar mais esta história. Assim, já me está a agradar mais. Eu vou, se calhar, buscar os livros porque, efetivamente, fiquei entusiasmada com a coisa. Eu sei que tenho mais coisas para ler em abril. Agora, se eu me vou lembrar-te-se todas. Mas já peço ajuda ao público. A pilha é... é a jeitosa. O primeiro que saiu e que eu estou muito entusiasmada é este. Porque... Ora, isto. The Woman of Weird Tales. Stories by... Avril Worrell, Allie Coulter, Mary Elizabeth Councilman e Gray Laspina. Weird Tales era... Será que ainda existe? Agora estou na dúvida. Eu acho que ainda houve umas edições recentes. Uma revista de contos estranhos, exatamente como o nome indica, nos Estados Unidos. E que foi precursora de muita da ficção estranha. Horror, ficção científica, algumas coisas de fantasia também. Por exemplo, um autor muito conhecido que escreveu para esta revista, ou que grande parte dos seus contos saiu para esta revista, foi o Lovecraft. Mas existiram também autoras a escrever. E é isto mesmo que este livro recupera. É algumas destas autoras, ou das autoras mais conhecidas que escreveram nesse livro. Este livro é também... É também não. Faz também parte de uma coleção que se chama Monster She Wrote. E pronto. Eu estou a comprar todos os livros que posso desta coleção. E deixo-me muito indesiasmada que a couve me tenha sugerido ler este livro. A Gui de Maupassant. Olha para cá, isto também me dá para... Interessante. Já estou a pensar em batata. Não, mas eu vou até mesmo que ler a Gui de Maupassant. A Day in the Country and Other Stories do Gui de Maupassant. O Gui de Maupassant é um autor... Final do século XIX. Acho que estou a dizer uma... Não, não estou a dizer nenhuma estupidez. Exatamente. Final do século XIX. Sim. O mesmo final do século XIX. Francês. E extremamente crítico. Sim, crítico. Da sociedade que eu rodeado. Estou há vários anos, como eu disse, para ler. E vai ser desta. Estou falando muito própria mesmo. É, vai ser desta. Tem que ser mesmo desta. Tá? Pronto. Ok. Recado dado. Smoke and Mirrors do Neil Gaiman. Mais um livro de contos do Neil Gaiman. Portanto, este livro é o que tem o Snow Glass Apples, que eu li a versão adaptada para a banda desenhada o ano passado. E foi um dos meus livros favoritos do ano. Pronto. E vou conhecer mais quantos do Neil Gaiman porque eu tenho gostado de tudo aquilo que li do autor. Isto é para ser diferente. É para ser diferente. Tenho um clássico. Tenho fantasia. Tenho horror. Por isso continuamos com mais horrores. Rape, a Love Story, da Joyce Carol Oates. Eu acho que o título descreve tudo aquilo que o livro poderá ser de ao redondo. E sendo de Joyce Carol Oates, eu estou à espera mesmo de sentir algo visceral ao ler este livro. Depois, para o desafio de ler um livro da Cavalo de Ferro, eu vou me desafiar a terminar este livro. Aliás, vou começar de novo. Porque eu não tenho a certeza sequer se li. Não me lembro do que li. Isto é o Contos da Selva, do Horácio Quiroga. Que é uma espécie de... Espécie de... não. É inspirado nos contos... Acho que é da Selva. Os livros da Selva. Do... Eu conheço o autor. Eu gosto do autor. Porque é que eu não me lembro. Do Kipling. Do Rudyard Kipling. Só para dizer que o Rudyard Kipling, a Selva, era a Selva da Índia. E este é de uma selva do Uruguai. Este demorou um bocadinho porque eu já não me lembrava que o senhor era do Uruguai. Pronto. Não é a única coisa que eu tenho do Horácio Quiroga. E existe mais um livro que eu ainda não tenho. E que eu tenho que arranjar. Do Horácio Quiroga. Que está traduzido. E publicado pela... Quer dizer, não está traduzido pela Cavalo de Ferro. Está traduzido pelo tradutor. E publicado pela Cavalo de Ferro. Eu tenho que arranjar antes que o livro desapareça. Só que o que eu gostava de ter era nestas edições. E não na edição que eu consigo arranjar. Mas isso sou eu a ser esquisita. De qualquer maneira, o que importa é que eu quero ler este livro. E há contos. Portanto, era ótimo para Abril. Depois para... Ah! Vou juntar duas coisas. Ler um livro comprado em 2020. Vou juntar ao 12 meses, 12 portugueses do João Dona Cama com os livros. Porque em Abril a autora é a Teresa Veiga. E eu vou estar a ler o Gente Melancolicamente Louca. E que ele já me terá chegado quando... Quando vocês estiverem a ver este vídeo, o livro já me terá chegado. Porque eu encomendei há dois ou três dias. E eu é que estou de gravar isto com bastante antecedência. E por isso mesmo... Enfim... Inquietações. E vai andar então para estes dois desafios. Para o... Ler Clássicos 2021 da Barra Reviews Books. Eu queria aproveitar... Para regressar este livro. Não ler o livro todo. Mas ler uma parte deste livro. Este é o The Collected Stories da Catherine Mansfield. E eu gostava de ler o primeiro livro que aparece neste livro. Que se chama... Ah, por acaso não era este. Por acaso é o seguinte. Então, é ler o Bliss and Other Stories. Ou então o The Garden Party. Que são dois livros de contos. Dos que estão aqui presentes neste livro. A Catherine Mansfield foi-me recomendada pela Paula. Que é uma autora neozelandesa. Ou da Nova Zelândia. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas. E dizer da maneira que é mais difícil de errar. E que eu já deveria ter lido. E todas as desculpas são boas para eu fazer. Portanto, para o desafio da Bárbara. Ou vou ler este. Ou vou fazer batata. E ler o Gui de Maupassant. De qualquer maneira. Qualquer um deles são ótimos autores de contos. Portanto, fico bem servida com os dois. Na minha demanda de ler Sherlock Holmes e Arthur Conan Doyle. Vou entrar nos contos. O livro para... O livro para ele que eu tenciono ler. Chama-se The Adventures of Sherlock Holmes. Este livro tem os 52 contos. E a gente quer um livro ao chão. E são também versões ilustradas. Não vou estar a ler nas edições bonitinhas da Penguin. Porque não corresponde aos livros pela ordem que foram publicados. E eu estou a ser pequenininhas com isso. Pronto. Basicamente. É isso. E depois, porque não eram livros suficientes. Ainda há mais um livro de contos. Este mesmo vai ser uma grande batata. Mas pronto. Enfim. Para ler Abhorsen ou ler a série The Old Kingdom. Porque a série tem os dois nomes. O livro que eu escolhi para abrir é o livro de contos. Across the Wall. Do Barth Nix. Mas basicamente o que interessa é o conto. Nicholas Sire and the Creature in the Case. Porque liga o terceiro livro Abhorsen e o sexto livro que é o Golden Hand. Que supostamente é o mesmo último livro. Mas se calhar não vai ser. Mas é o último livro. Confuso? Não. Não é nada confuso. É ler o conto. É só ler o conto. Não é mais nada. Não é mais nada. E por último. Algo completamente diferente. Mais uma daquelas leituras de mitologia que eu ando a fazer com um grupo de pessoas. Circe da Madeleine Miller. Eu espero ter gostado do Song of Achilles. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque a escrita da autora é extremamente apelativa. Eu já li um conto dela. Isto para continuarmos no tema dos contos. Eu já li um conto dela. Gostei. E foi isso que me convenceu. Primeiro a ir ler Circe. Mas depois me meti-me em leituras conjuntas de tudo e mais alguma coisa. E a canção daquilo acabou por vir também. Mas detalhes à parte. Circe. Será para a ver. Portanto. Isto é uma pilha bastante ajeitosa de livros. E a serem tão acreditadas pelos livros. Ai, os meus ombros. Não as costas que eu só estou apoiadas na cadeira. Mas os meus ombros estão a gritar um bocadinho. Estou entusiasmada para ler isto tudo. Em particular pela batutice dos contos todos que isto vai ser. Espero não entrar em... Em alguma coisa que tenha problemas com contos. Mas eu não acredito. Eu sempre gosto. Eu sempre gostei de contos. Vão participar do Nobre do Contos Mil. Já têm ideia do que é que vão ler. Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo.